Na Labu tá bem cedo, enfrentando o medo, frustando esses filha da APU Coração arrochedo, luta é o segredo, vacila e a vida é curta Vim de lá aonde a maré, é esgoto e a sorte é mito Se moscar, os cana enquadra, na madruga aí fica esquisito Passa a poste pro mundo, melhor ou menor tá tentando tirar mó tempão Joga face com 10 na camisa, ele deita na quadra, campeão campão Seleção brasileira é besteira, ele tosse pro time que porta um AK Residindo ao lado da biqueira, fome bate forte, gana ripá Analisa, respira bem fundo, é isso que você quer pro seu futuro Teve vários exemplos no crime, muitos deles com a vida cefada Outros perderam a liberdade, tão restrito entre grades e muros Pense bem antes que seja tarde, os seus pais são somente orgulho e vai lá menor Joga bola, faz seus pais de vocês se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Vai lá menor, joga bola, faz seus pais de vocês se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Vai lá menor Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É o corega fluxo original, vai falando youtuber daquele jeitão Na labuta bem cedo, enfrentando o medo, fuçando esses filha da pux Coração arrochedo, luta é o segredo, vacila e a vida é curta Vim de lá aonde a maré, é esgoto e a sorte é mito Se moscar o Ruscano enquadra, na madruga aí fica esquisito Passa a poste pro mundo melhor ou menor, tá tentando tirar mó tempão Joga fácil com 10 na camisa, ele deita na quadra, campeão ou campão Seleção brasileira é besteira, ele tosse pro time que porta um AK Residindo ao lado da biqueira, fome bate forte, gana ripá Analisa, respira bem fundo, é isso que você quer pro seu futuro Teve vários exemplos no crime, muitos deles com a vida cefada Outros perderam a liberdade, tô restrito entre grades e muros Pense bem antes que seja tarde, dos seus pais são somente orgulho Vai lá menor, joga bola, faz seus pais de você se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Vai lá menor, joga bola, faz seus pais de você se orgulharem Sei que o mundo é puxado lá fora, mas insista, persista e vai mais além Vai lá menor Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Na labuta bem cedo, enfrentando o medo, fuçando esses filha da puro Coração arrochedo, luta é o segredo, vacila e a vida é curta Vim de lá aonde a maré, é esgoto e a sorte é mito Se moscar, o ruscano enquadra, na madruga aí fica esquisito Passa a poste pro mundo, melhor ou menor, tá tentando tirar mó tempão Joga fácil com 10 na camisa, ele deita na quadra, campeão campão Seleção brasileira é besteira, ele tosse pro time que porta...